Olá, boa quarta-feira a todos. Hoje a gente aqui da EBC vai falar do presidente Jair Bolsonaro. É que ele está em Manaus e participa da abertura de uma feira de sustentabilidade. Vamos falar também de Congresso Nacional. É que a Câmara aprovou ontem o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos. Agora o Senado precisa correr para aprovar essa medida provisória, porque ela perde a validade amanhã. A gente acompanha ainda o Supremo Tribunal Federal, que retoma o julgamento sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários de contribuintes para fins de investigação sem autorização judicial. E mais, os estragos da chuva em Salvador e aqui em Brasília, uma situação muito frequente para quem mora em Vicente Pires, os alagamentos. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e na EBC na Rede. Bom dia, pessoal!